A Prefeitura Municipal de Itupeva, no estado de São Paulo, informa a todos que dois dos três concursos públicos, que têm como objetivo preencher vagas em diferentes cargos, foram retificados. Essa avaliação será composta de 40 questões nas áreas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, legislação, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos.